Um transformador digital que quer sair do júnior para o pleno ou para o sênior tem que estudar antropologia cognitiva. Pronto. Bom, esse é o vídeo final daquilo que eu acho que, para mim, chama a atenção nesse livro aqui, Terceira Onda. Já consigo colocar o case dentro de um determinado cenário, de um determinado contexto e acho que vale a pena a gente fazer um debate sobre e comparar o case com os três mosqueteiros Ismael, Gist e Malone e com o nosso amigo David Rogers. Por que a gente esbarra no que eu chamo de evidência e não de futurologia, que seria uma visão mais científica de futuro? E por que é uma visão mais científica? Uma visão mais científica é quando você percebe um determinado fenômeno e cria em torno desse fenômeno uma ciência em que você vai ter diferentes teorias sobre aquele fenômeno. Vamos pegar um exemplo clássico. Crises econômicas. Antigamente era uma crise que não era nem econômica. Era uma crise que as pessoas começavam a ver que o modelo produtivo não estava funcionando, a gente ficava sem trabalho, começava o empobrecimento das pessoas, as pessoas começavam a entrar em crise. E aí começaram assim, mas o que é isso que está acontecendo? Precisamos entender isso. E aquilo era um fenômeno que era órfão de uma ciência. E aí, em um determinado momento, se criou a economia. A economia, além de outro, a economia estuda fenômenos, que são fenômenos decorrentes de problemas econômicos. Da oferta e da demanda, quando você tem problema de oferta e demanda, quando as organizações começam a ter uma determinada, sociedade passa a ter um determinado problema, aquilo foi batizado de crise econômica. Então, você tem uma ciência que tem determinadas linhas de pensamento e estudo e que vai comparando aquele fenômeno da crise econômica com outros fenômenos no passado para dizer que essa crise econômica é mais aguda, é menos aguda, ela é mais profunda do que aconteceu no passado. Nesse país aconteceu desse jeito, naquele outro país aconteceu daquele jeito. Nesses países, uma crise econômica tem tais características, naqueles países têm tais características. Então, você vai criando um embasamento lógico a partir de coisas que já aconteceram para você estruturar prognósticos. Então, aí você tem uma ciência que ancora os prognósticos. Então, quando a gente fala que a gente precisa de uma análise mais científica do futuro, você precisa de uma ciência. seria melhor ter uma ciência para poder fazer essa análise. Aí a pergunta, a gente tem essa ciência, não tem essa ciência, que ciência seria essa? É a ciência das redes? É a ciência da informação? É a ciência da comunicação? Qual é a melhor ciência para a gente poder fazer uma futurologia em relação ao século XXI? Então, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer como critério básico para essas leituras compartilhadas é que nossos três amigos aqui, esses três livros que eu li, da minha maneira de ler, com uma visão filosófica teórica, esses três livros não estão baseados em nenhuma ciência. Não tem ciência. Esses livros são sintomológicos, eles têm uma sintomologia, eles sentem as coisas e tal, vão colocando as suas impressões, são pessoas que são consideradas, digamos assim, entre aspas, gurus, que têm um histórico de dia a dia, etc. Esse livro aqui, talvez, Organizações Exponenciais é o mais que entra numa pesquisa, ele é o mais indutivista, ele vai fazer uma pesquisa, conversar com muita gente, etc. Talvez seja o livro que tem mais informação, ele vai fazer pesquisas em pesquisa empírica, e esses dois livros aqui são mais ou menos dentro do que os autores acham sobre o movimento. Esse cara aqui, esse cara aqui, super empreendedor, então ele vai basear toda a sua experiência na visão empreendedora dele, vai apostar nisso, e esse cara aqui é um pesquisador mais de gabinete, que não faz uma pesquisa, fica ali viajando. É mais ou menos isso que eu defino essa galera. Então, esse pessoal, eles não têm uma ciência embasando o que eles estão falando. Eles estão pegando o digital, analisando o digital, olhando o século dentro do próprio século, olhando a década dentro da própria década, olhando as mentalidades dentro da mentalidade, e eles não têm uma ciência. Então, o que acontece? Tudo o que eles projetam para o futuro é muito mais na base da evidência do que da futurologia. A futurologia, para você poder ter uma futurologia mais científica, você precisa compreender os principais fatores de mudança que estão acontecendo, de agnosticar esse fator de mudança, dizer que tipo de mudança é isso, qual é o fator de mudança que está provocando o processo de estabilidade para uma instabilidade, e a partir daí você vai ver quais são os cientistas e a ciência que estudam aquele fenômeno específico da espécie humana. Digamos, você está lá numa fazenda, tem uma epidemia, então você vai chamar os epidemólogos, você vai chamar os epidemiologistas, você vai chamar pessoas que estudam a epidemiologia para poder, porque você vê numa estabilidade, numa região ali da fazenda começa a ter um surto lá de doença, e aí você vai chamar. No outro lugar você vai ter um vulcão que começa a aparecer fumaça, você vai chamar quem? Você vai chamar, é um fenômeno chamado, vai chamar os vulcanólogos, os geólogos especializados em irrupção de vulcão, porque é um fenômeno específico. Então, você vai precisar de uma pessoa que estuda o histórico desses fenômenos para poder dizer isso faz sentido, vai explodir, não vai explodir, vocês têm que abandonar, a região não tem que abandonar, da epidemiologia é um inseto que está transmitindo, é pelo ar, é pelo sangue, é em relações sexuais, qual é o motivo desse processo. Então, se você não tem uma ciência embasando a futurologia, você cai para a evidência, você cai para as impressões, você cai para os sintomas, e você fica ali tentando adivinhar, consegue chegar em algumas coisas, mas você não consegue ter uma visão mais clara, mais científica do que está acontecendo no século, e não consegue projetar. você fica ali que nem aquela mosca ali no leite, mas você não consegue construir um troço diferente. O século XXI é isso que a gente tem que entender como transformação digital, nós estamos fazendo uma transformação do ambiente social no século XXI, e que as organizações precisam fazer uma transformação para esse novo ambiente, que a gente está apelidando de digital, com certo risco. Nós somos contemporâneos de uma revolução cognitiva. Uma revolução cognitiva é algo que já aconteceu no passado, e que existe uma ciência, que é a antropologia cognitiva, que tem uma escola canadense de comunicação, que estuda isso. Então, as organizações, os transformadores digitais, que querem deixar de ser transformadores digitais fraudinha, transformadores digitais júniors, e quiserem fazer transformação digital plena ou sênior, vão ter que estudar a escola canadense de comunicação, e vão ter que se embasar na antropologia cognitiva. Ponto. Vou repetir. Se você quiser ser um transformador digital sênior, você vai ter que ser um antropólogo cognitivo. Se você não quiser, fica aí brincando de transformação digital. Fica aí. Ah, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Ah, papá, 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 papá. E fica ali. Não consegue chegar a nenhuma conclusão. O que a organização tem que fazer para chegar nesse novo ambiente do século XXI? Está acontecendo isso, está acontecendo isso. Querido, qual é a causa? Uma teoria tem uma causa. Qual é a base de uma teoria? Apontar a causa. Pode ver. O Chagas, quando ele foi e fez a doença de Chagas, ele vai dizer, essa epidemia é o barbeiro. Ponto, acabou. Como é que eu combato essa epidemia? Combatendo o barbeiro. Ponto, acabou. Quem já contraiu? O que eu faço? Aí você vai fazer o tratamento. Mas você sabe que é o barbeiro que está gerando o processo. Então, se você não tem a causa, é tudo vidência. É tudo mimimi. É tudo bababá. Esse pessoal aqui não é um pessoal legal? Não é um pessoal que, poxa, que está aí tentando contribuir bacana com a gente? É uma galera que, pô, com as melhores intenções. Mas não adianta você ter as melhores intenções se você não tem as ferramentas certas para fazer análise. Quem, um transformador digital, que quer sair do júnior para o pleno ou para o sênior, tem que estudar antropologia cognitiva. Ponto.